Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Trechá, quem fala com vocês é o Igor, estamos aqui de volta no Super Mario Maker, moleque... Family Friendly, Family Friendly... Act... Filha da mãe... Filha da mãe... Filha da mãe não pode, não sei também... Não sei... De qualquer maneira, moleque... Vamo... Vamo lá, vamo lá... Moleque, Dani Ru... Super Jump Skill Castle... Morou, vambora... Pô... Primeiro... Ih, rapa... Primeiro é um P, eu vi um P, eu vi um P... Caralho, cresceu de novo... Caralho, olha isso aqui... O que tem que fazer aqui, cara? Eu não tô nem vendo nada... Mas que desgraça... Não é tão difícil não, não é tão difícil não... Vambora... Pô... Ué... Não entendi, mas não morre não... Pô, pô, pô... Porra, cara... Mas que nervoso... Ok... Ó, pulou, não acredito... Boa... Boa... Moedisca... Desculpe... É mais ou menos parecido com a sala que eu criei pro Edu... A fase que eu criei pro Edu... Puta porra... Ah, era abaixado, né? Tá... Ah, tá... Vambora... Boa... Ah, merda... Calma... Porra... Ah, merda... Caralho, maneiro... Ah, merda... Deu certo... Ah, me enganaram... E agora... Tá... Tá... Volta daqui, tá bom... Fala que essa porra daqui daqui a pouco acaba o tempo... Eu vou me foder... Isso aqui tem que sniper a parada, né? Meio da cagada... Aê! O que eu tinha que fazer ali? Só Deus sabe... Ok, resetou... Gostoso... Já entra de coco... Taço do cano... Morou... Próxima... Ah... Eu queria ser grande... Eu gosto de ser o Mariano... O que tá acontecendo aqui? Ahhhhh... Ha ha ha... Minha da puta... Não... Filho da mãe... Caraiba... Nossa senha... Meu Deus... Mas que décil, não é mesmo? Brasil... Mario... 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 Não tem cabeça nesse boneco tosco... Ok... Rota do sol... Vai dar ruuuuui... Tá... Eu errei... Lelelelelelelelelele... Caraca... Isso aqui é nova... Nova finhora... Tá... Só não pular... Só deixar cair... Ah... Que tira... Da mãe... Melho... Muito senno... Agora eu vou hein... Não falei... Não tô falando rapaz... Aqui a bandidagem impera... Merda... Nossa, essa aqui foi bem fácil, né? Não é verdade? Vambora Dolin, 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 Dolin Só pra quem curte Só pra quem curte Crão, crão, crão Dolin, Dolin, Dolin Crão, crão, crão Tá, vamos agora nos... Eu quero usar o salta-agulha Eu quero o salta-agulha Ah, é aqui Eu quero essa bota tocha Eu quero o salta-agulha Ah, bosta Fofão Calma Filha das puta Filho da mãe Calma Um, dois, três e fui Aí, boa Agora eu tenho que soltar a bota Muito bom Muito bom Tá de parabéns Tá de parabéns Animal Boa Não é tão difícil Não é tão difícil Não é tão difícil O que é que isso faz Mandar pra cá mesmo O que eu tenho que fazer Ah tá, subir aqui E voltar Entendi Tinhola na nada Crão, crão, crão Crão, crão, crão Agora as... Cois... Muito difícil Quase não consegui Hein Nova Vinhora Me enganaram Vão lá Merda 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 Meruda Porra Mário Sua mãe Sua mãe é minha Merda A diferença Sua mãe Usou a porra Do espanador Na bunda E se fala Que se fosse uma fantasia De galinha Como se ela precisasse De fantasia Pra ser uma galinha Porra Você tá de zoeira Sua mãe é minha Mano Marambado Olha o tempo Olha o tempo Caralho Mané Ele pula Ele tem pau No... 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 Que de vela Da puta Vambora Crão 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 Pra cacetas Crão 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 Falta sala Pra caceta Mas ainda bem Que ele tá salvando Aqui um minutinho Né É infinito Isso aqui Cara Ah Bosta Bosta Porra Porra Vai Não Quero piquear Quero piquear Porque eu sou maluco Tem que acertar Que jovem Que jovem Do que grande Quero que... Que jovem Não vai Ficin O que que tá acontecendo? Agora temos tempo Correu, pulou, pulou, embrasado Boa, boa Aqui a desgraça vai cantar nervoso Vem pra cá Tá, continuando o ponto mais alto A gente pula Ai, caceta Deu certo, dando errado, dando certo Quer dizer, deu certo, dando errado Alguma coisa desse tipo, vambora Olha que beleza Qual a bolinha de morrer ali Crão, crão, crão Tá, falta só Falta esse aqui Falta aquele ali dos canhões? A gente, não, do carro eu já passei Falta um trem noeda ainda O que tá acontecendo aqui? Era isso? Era isso? Acho que era, hein? Tá Ok Entra Eita, caceta Fui enrolado Merda Porra, pulei Igual um mongoloide Agora, hein, cara O quearde aoingo, tá, tá Merda Não tomei a estúdio na hora de chegar do outro lado Boa, GG O que tá acontecendo aqui? Tá Que susto Tá Beleza Faltam duas Pô, isso aqui não acaba nunca, moleque Já fiz do canhão sim, certeza Tá, falta da boia E do gru-grumelo, né Da boia Ok Tá boa Eita porra Boa Tomei Isso aqui vai ser chato Dum, dum Parei tanto, sou bandido Vai vendo, rapá Ok Volta só você Grurumelistas Abaixado, né Igor, você é burro, fez curso Por que que não Não é pulão Porra Boa 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 Mesma coisa Abaixado Boa Nossa Isso aqui é bem fácil Vai Tô ansiando nessa velocidade aí do Da lesma Molezisca Aleluia Agora é só morrer Pra fazer tudo de novo Onde é Meu deuses Ô mulher doido Castelo de areia da molesta Vamos ver Micromichael Que beleza Eu acho que eu tenho que subir Que legal Tô muito feliz Alegre Olha que beleza Eu caí tudo de novo Ai caralho Olha que doideira Calma Ok Vamos aproveitar agora Esse aqui Gostei mais Esse aqui tá mais devagar Gostei mais Não é Ai Eita Calma Easy também O que que vai acontecer aqui Tá Muito baixo Mas que desgreta Ruim Boa Adeus Otário Mulher Eu tenho mau presentimento Eu tenho que pular Ali em cima Boa De primeiro é um cano Porra Mário Seu filho da puta Maluco Esse aqui tem quase que só um putão Caralho Que merda que eu dei também Tá É Talvez Deve ser filho que tem ali Quem inventa É o inventor Mas eu já tô me sentindo Não tem nada Melhor não tem nada Do que um anel De fantasma Vai Ih rapaz Não tem coisas quebrantes Tá E agora Qual lado Qual lado Esse Esse lado Que que andaria Calma Adeus Bom Olha aqui Moleque Não sei Tentei por baixo Aqui Bom De falar que dá Eu não vou pular Mas dá Por aqui Talvez seja Mais bandido Né Ué Ah tá Eu tava descendo os bichos Não é mais lava já Não dá pra não Caralho Quase que eu me matei Ih Ok Caraca Faz maneira Muito boa Muito maneiro Calma Ok Como se ele fosse o GG Aqui É porra nenhuma O que houve aqui Ah tá É que eu errei mesmo Tá Tem que ir surfando nos ossos Não 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 sei Que fosse Ai Pensei que fosse morrer Calma Não posso tomar dano Chorou Eu encostei Chorei Ah merda Ok Boa Ainda vou ficar grandão Olha que beleza Caralho Caiu Morreu Não quero morrer não Caralho 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 Boa Deixa eu subir a bolinha de fogo de merda Caralho Não posso morrer aqui né Pelo amor Caralho Esse porra morreu Caralho Quase tudo Isso vai dar merda Caralho Caralho Nossa senhora Tá Tá Aí Boa Pelo amor de Deus Chega Acaba né Acaba Não acabou não Não acabou não O que é isso Tá Galinha no bagulho Acabou? Agora acabou? Ok O bicho se matar aqui, vem, gordinho O que é isso? Tá, uma de duas Bora, vamos nessa Ai, calma aí Pra cá, pra cima Já é Ok, gru-gru Errou Errou de novo Não morreu Ok Temos ali, aquilo ali em cima ali me parece o final da fase, não é verdade? Contamina, mini Acabou, hein? Acabou o cacete Meu cão agora Bora, 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 bora Não vou resolver isso Por que é tão difícil, vai? Não foi tão difícil assim, vai Tinha outro modo vermelho, eu não sei aonde Mas beleza E pra finalizar, aquela automática que já é de lei, não é verdade? Pra simiar, vambora Vamos, caralho Olha só, moleque Eu não consigo nem entender o que tá acontecendo aqui, cara É porque eu tô viciado naquilo pra simiar ainda Dá uma bugada aqui Não tem uma chave ainda Já tá Bem galera, então é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se inscrever no canal Dá um like na descrição do favorito Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição, beleza? Tem um monte de coisa interessante Tem uma maneira de você ajudar o canal Se você se tornar sócio, que é bem legal, beleza? Tem várias paradinhas interessantes Porra, meu celular não tá aqui Pra grupo no WhatsApp Eu tô só esperando virar o mês pra fazer mais uma Esparada Maneira Valeu? Vocês vão ver em breve aqui no canal Falou? Então é isso Até a próxima Tchau, tchau